Groove simples usando pentatônicas no baixo. Fala meus irmãos baixistas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Ó, você que já faz parte aqui, hoje eu vou começar diferente, eu vou falar, vou agradecer você que faz parte já do nosso canal, já é inscrito, já sempre comenta, já sempre deixa o seu joinha aqui no vídeo. Cara, muito obrigado, a gente chegou a marca de 31 mil inscritos nesse último mês que passou, e eu tenho só a te agradecer por isso, tá? E a você que tá chegando agora no canal, não me conhece, muito prazer, sou o Guto de Souza, quero convidar você a se inscrever no canal, assim como essa galera aí, esses 31 mil baixistas que estão se inscrevendo aqui no canal, sempre, todo dia, chega gente nova aqui, e eu quero convidar você a fazer isso também, se inscreve aqui no canal, vou dar um segundinho, vou tocar uma música aqui enquanto você se inscreve, não tô brincando, bota o inscrever-se aí que vai ajudar bastante a gente, tá bom? E no vídeo de hoje eu quero passar uma dica pra vocês aqui, que é como criar um groove utilizando pentatônica, tá? Uma penta menor a gente vai usar, em cima do Fá sustenido, em cima do acorde de Fá sustenido menor, e eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar o primeiro groove, né, que tem um backing track muito legal, aliás, se você quiser backing track, já sabe, né, aquele esquema de sempre, me manda um e-mail pro endereço de e-mail que tá ali na descrição, que eu vou te fazer o envio com maior satisfação. Vou tocar o groove, depois eu explico, tá? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vocês viram, é um groove muito simples, como eu disse no início do vídeo, e eu também falei ao decorrer do vídeo que o groove seria feito sobre o acorde de Fá sustenido menor, tá? Esse é o acorde sobre o qual a gente pensou pra criar esse groove aqui. Depois de um dado momento, eu substituí o Fá sustenido por um outro acorde, que foi esse Lá menor aqui, né, Lá menor, Lá menor 7, né, ambos. Tanto o Fá sustenido menor, quanto o Lá, né, então o Fá sustenido menor 7 e o Lá menor 7, beleza? São dois acordes muito simples, sobre os quais a gente vai fazer um groove. É muito importante você saber essa questão de acordes, pra que você tenha um leque maior na hora de você criar o groove, de você utilizar as notas pra compor o seu groove, bem como também criar uma frase, tá? Às vezes você quer criar uma frase mais completa, né, do que essa aqui que eu toquei no groove, que é uma frase simples, com a título de estudo mesmo. Às vezes você quer explorar mais, né? Então é importante você saber as notas do acorde, é importante você saber o campo sobre o qual ele tá sendo tocado, esse acorde, então é bastante importante isso. Tipo assim, às vezes você quer fazer um groove sobre esse Fá sustenido, e aí você quer, logo após, fazer uma frase, né, ou improvisar, criar os solos, enfim. Eu posso pensar, por exemplo, esse Fá sustenido menor, como o segundo grau do campo de Mi, tá? De Mi maior. No caso vai ser esse Fá sustenido dórico aqui, ó. Aí se eu sei que ele é o dórico, eu posso... Usar as notas do campo de Mi maior, né? É, já que ele é um Fá sustenido dórico, então a gente pode utilizar as notas desse campo pra criar as nossas frases, enfim. Então é importante a gente saber o campo harmônico, tá? Sobre o qual está o groove que a gente tá fazendo. E esse acorde é o Fá sustenido 7 e o Lá 7 depois. Voltando aqui à explicação do groove, é muito simples. Reparem apenas que eu fiz de propósito aquele groove com dois bumbos no início. E reparem que a primeira sequência de bumbos são dois e na volta, que a gente volta pro Fá sustenido grave, é um bumbo só. Isso é muito importante. Eu quero ver se você vai conseguir pegar isso, hein? Se você conseguir, faz um vídeo aí de você estudando, tá? Me marca no Stories lá no Instagram, arroba Guto de Souza, que eu vou repostar você aqui e tocar certinho, hein? Esses bumbos aí no lugar, beleza? Então você que estiver estudando, tira um print aí, me marca lá no Instagram, arroba Guto de Souza, tá? Então, o groove em si, ele vai ser... Vai ser Fá senido, Fá senido, Fá senido, oitava, é Mi, Dó senido e o Mi de novo. Essa segunda parte vai ser Mi, Fá senido, Lá aqui na corda Sol e o Fá senido, tá? Na volta, lembra que é um bumbo, né? E a gente vai parar aqui. É o mesmo... A sequência depois do Fá senido, um bumbo, é basicamente a mesma da primeira, só que tem a pausa, né? Tá? A gente vai fazer ainda Fá senido, Fá senido, Mi, Dó senido e Mi e vai parar. Tem essa pausa ali. Então é dois, né? No final da quarta vez vai ter essa frasezinha aqui, que é... Cara, quando eu tava criando ali esse exercício pra vocês, eu fiz a primeira vez assim, ó. Seco. E eu falei, não, tá faltando aquela assim, ó. A cereja do bolo, a pimenta da carne, o sal do feijão. Então tá faltando alguma coisa. O que que era ser alguma coisa? Era isso aqui, ó. Reparem aqui. Fica legal. Mas agora se eu fizer... Então tem que ter esse... Sabe? Esse... Tem que ter esse aqui, cara. Esse molho. Tá? Tem que ter essa puxada aqui. Então, você vai começar essa frase fazendo esse... Ah, essa puxada aqui até o Mi. Aqui, ó. Da casa 14, a corda Ré, tá? Depois você vai fazer o ligado pro Fá sustenido. Anota lá, na casa 14 também, a sombra da corda Sol. E o Fá sustenido, aí você pode ir pôr um glissando no final aí, não exageradamente como eu, né? Mas só didaticamente pra te explicar eu fiz isso, tá? Então, ó. Basicamente isso. Quando a gente for passar pro Lá, Fá sustenido, Sol. Só sustenido, Lá. Mesmo groove. Eu não fiz no vídeo. Se você quiser voltar pra ver, você pode conferir. Mas você pode fazer... Aí é toda aquela atividade que vai mandar. Dentro do teu tempo de estudo aí, você vai, com certeza, tirar algum proveito disso. Beleza, meu querido? Era esse o exercício que eu queria te passar. Era esse o groove. E eu tenho dois convites pra te fazer. Primeiro, se você quiser se tornar o meu aluno no treinamento ministerial Baixo no Louvor ou no curso de frase, curso Desconstruindo Frase, curso Frases Criativas, você quer se tornar meu aluno no curso Best Essential, você quer se tornar meu aluno no curso Slap pra Contrabaixo, é, Groove de Slap pra Contrabaixo, você tá mais do que será, mais do que bem-vindo, cara. Vem comigo nessa. Faça isso clicando no link que tá na descrição ali. Na hora que eu deixar ali especificado pra aulas, tá? Você clica ali e faz isso. Se você quiser participar do minicurso gratuito Baixo no Louvor, é um minicurso onde, cara, é fantástico. A gente tá chegando a 400 alunos lá, é um curso 100% gratuito, tá? Onde você vai ter o norte do que estudar no Baixo. Fala, Guto, eu tô meio perdido, cara, não sei o que estudar. Vai lá no minicurso Baixo no Louvor que você vai ter as orientações pra fazer isso, tá bom? O link pro minicurso tá aqui. Tá aqui embaixo também na descrição. Você vai ver ali bem especificado. E-mail pra receber o Back and Track. Como falar com o Guto pra estudar com ele? Como fazer o minicurso gratuito Baixo no Louvor? Você vai ter tudo especificado ali, tá bom? Clica no link que mais te agradar e eu tenho certeza que um deles ali vai somar bastante com o teu estudo e é o que eu realmente de coração espero, tá bom? Então foi isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Lembre-se, você que não é inscrito, se inscrever aqui no canal, por favor. E é você que já faz parte dessa comunidade. Além de eu te agradecer por isso, deixe também seu comentário achando que você tá... deixe seu comentário dizendo o que você tá achando dessa série de vídeos aqui que a gente tá fazendo sobre groove com pentas e usando os Back and Tracks, tá bom? Eu vou falando por aqui então. Um grande abraço pra você e até o nosso próximo vídeo, hein?